A vida da Francisca agora é ficar à base de remédios para não sentir dor. É o dia todo com as pernas para cima, já que a circulação das duas está comprometida. Principalmente a perna direita, que precisa passar por uma cirurgia urgentemente. Caso contrário, ela terá que ser amputada. Estou tomando remédio, tomando remédio. O médico deu encaminhamento, mas pro regra até hoje não liberou o chequinho pra mim fazer um cateterismo, que precisa fazer. Se não fizer logo, vai ter que amputar a perna. Os gastos com remédios estão ficando altos. Ela fala até que já não está dando conta mais. E ainda tem os cuidados com o filho especial, que estão ficando a desejar por ela não conseguir mais andar. Tem um filho que depende de mim também. Eu tenho que cuidar dele, dar conta de me cuidar pra me cuidar dele. Por isso que eu estou muito triste. A peregrinação da Francisca pelos cais de Aparecida de Goiânia começou há sete meses, quando ela foi pra UPA do Buriti Sereno, sentindo muita dor e uma dormência na perna direita. Lá, o médico apenas passou uma receita de remédios e mandou ela embora pra casa. E foi assim, durante muito tempo. Ela ia até a UPA, voltava com uma receita nova e ficava em casa, sentindo dor, vivendo a base de remédios. Somente em agosto, quando a perna ficou muito vermelha, com feridas, é que ela foi pro Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia. E lá, o médico viu que o caso era mais urgente do que até mesmo a família esperava. Era caso de cirurgia. Lá no UPA, o médico disse que ela precisa de uma cirurgia de urgência, que é pra ela estar com falta de circulação nas pernas. Que o caso dela é muito grave e é perigoso ela perder a perna. O atendimento médico da Francisca é marcado por uma sequência de erros da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia. Na consulta do dia 10 de agosto, o nome dela deveria ter ido pra regulação e não foi. O pedido de uma cirurgia vascular urgente só caiu no sistema quando ela buscou atendimento de novo, em 27 de agosto, 17 dias depois. Pra piorar, foi uma burocracia grande pra analisar um simples pedido de acompanhamento com especialista no Hospital das Clínicas. Minha mãe tá sendo jogada pra um lado e pro outro, né, porque o primeiro atendimento que ela conseguiu fazer o diagnóstico mesmo, que foi no UPA, o médico passou o encaminhamento e falou que ela tinha que fazer o tratamento dela lá no Hospital das Clínicas, que lá ela fazia cirurgia, todo o exame. Só que com esse encaminhamento que esse médico passou, lá na Secretaria de Saúde de Aparecida, eles não aceitaram por ser médico de emergência. A perna dela só tá ficando, abrindo mais feridas, a circulação tá diminuindo cada dia mais e tá bem difícil, ela só sente dor o tempo inteiro. Em meio a tudo isso, a família procurou a Secretaria de Saúde pra cobrar uma resposta sobre a cirurgia. A resposta foi desanimadora. Daqui a quatro meses pode ser que a cirurgia saia, só que não deu uma resposta exata que vai sair. É talvez. A Milena largou tudo pra cuidar da mãe, emprego, faculdade, sonhos. Ver a mãe assim, jogada pelo descaso, é até difícil pra ela comentar. Parei com tudo pra ajudar ela. Os quatro meses que a Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia pediu de prazo pra marcar a cirurgia podem custar a amputação da perna da dona Francisca. E olha que esse problema já está sendo sustentado por muita dor e uma família em pedaços. Por isso, o pedido para a cirurgia vascular da dona Francisca vai além da garantir a saúde. É questão de humanidade. Eu quero que ela só tenha saúde pra ela conseguir fazer as coisas dela. E eu também consegui fazer as minhas. Eu queria que saísse da cirurgia. Alguém puder me ajudar. Me ajuda, pelo amor de Deus.